Eu sou o Gigao Willow É um molequinho pequenininho Esse capeta de cabelo vermelho Olha a paisagem que massa Esse molequinho é um capetinho vermelho Vamos conversar com esse velho Vamos atirar nos bichinhos Oh porra do soldado Corre mano Morre 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 Olha aí Meu boneco de cabelo vermelho É um capelhão anãozinho Falar nisso tem até um filme desse bichinho aí Olha que porra Que porra de cachorro é esse cara Esse é um pokémon das estrelas Morre cachorro Olha que porra aquela ali Aquela ali é um velho ou uma coruja Olha que desgama é essa Aquela ali é um velho ou uma coruja Morre cachorro Olha só que porra de velho esquisito Parece uma coruja Vamos lá Vamos lá Opa O moleque deu um grito escandaloso Olha só Esse aqui é um humano Nossa morreu Que filha da puta Olha o beco que vai lá Opa Aquilo ali é uma espécie de ser humano com a cabeça de aliens Mas É dizer É assim Esse jogo aqui é todo doido rapaz Lá O boneco toma um tiro E fica com o cabelo arrepiado Nossa senhora Lá vai o velho cutucar o boneco Eu vou ter que voltar Faz tudo de novo Esse Esse pestinha aí de cabelo vermelho Vamos lá pokémon Esse joguinho aqui rapaz Esse joguinho aqui rapaz Ele tinha no centro comercial aqui No centro Perto de cá Porra Morre Caralho A coruja filha da puta Vai vai Ó Ó Agora Vai Sai daqui Caralho Ó Desgrava Toma Porra Morre Porra Sai daqui Porra Que chefe chato Vai Para os infernos Porra Ó Ó A porra da coruja Bem ali embaixo de novo Olha lá Ó o gradeador Matei o gradeador Olha Entrei na casa da coruja Não era para entrar na casa da coruja Não Porra Eu não quero nada seu não Lá Sai daí Vamo lá Rapaz Esse joguinho aqui Ele é baseado no filme do Do Willow Que passava na sessão da tarde É Esse jogo aqui é do É do filme Willow Lá vai Olha aquele bicho lá de novo Agora eu terminei de matar ele Olha a porra de um cão Quer dizer que é meu cachorro É Quando meu cachorro tá com raiva Ele fica desse jeito aí Ó É Vamo passar de novo Que chefe lá Que chefe é Porra bicho Olha a mão desse chefe Ai Ah soltar fogo na puta Que te pariu Porra Ó Vou dar tiro na sua boca Abre a boca Cachorro Abre a boca Cachorro Cachorro broad Abre a boca Abro a boca Ai cão do inferno Porra esse cão do inferno me matou 3 vezes já Eu acho que eu vou deixar ele me matar e levar minha alma pro inferno Morre Porra mas que chato, chato Morre Olha só Ah, mata logo meu boneco Essa praga desse boneco inútil Boneco pequenininho de cabelo vermelho Mas que porra é essa? Oh, eu diria minha sua boca Eu sou um rato Botante Morre logo, leva meu boneco no inferno Leva É